Eu tô sem jeito Me deixa na casa dos seus pais Escolhe um bar e eu corro atrás da papelada Sobrado apartamento Contigo eu moro até na calçada Meu amor, deixa eu cuidar de você Quero perder minhas meias na sua gaveta Te ver com a camiseta Autografada que eu beijo lindo Acorda bem antes de você Pra te ver dormindo Quero meu sobrenome No seu RG Relogiar você Na cota com os amigos onde for Fui bem claro dessa vez Vem morar comigo, amor O rei da voz está presente, hein? Tome sozinho e acordar sem você do meu lado Depois de um dia inteiro agarrados Me deixa na casa dos seus pais Escolhe um bar e eu corro atrás da papelada Sobrado apartamento Contigo eu moro até na calçada Meu amor, deixa eu cuidar de você Quero perder minhas na sua gaveta Te ver com a camiseta Te ver com a camiseta Autografada que eu beijo Autografada que eu beijo lindo Acorda bem antes de você Pra te ver dormindo Quero meu sobrenome Quero meu sobrenome Aplausos 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 E hoje eu tô aqui com você E só tenho a te agradecer Pelo que você tem aceito esse convite Você tá realizando um grande sonho meu Muito obrigado Baixa palma pro rei da voz aí gente Aplausos 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 Obrigado.